Fala galera, bem vindos a mais um vídeo, tem uma coisa que vocês estão me pedindo muito no canal, que é Coloca de volta o lípido Zé, velho A frente dele, tá assim no momento E pra quem já tá no canal há mais um tempo, sabe que eu tinha um lipezinho que eu ganhei do meu parceiro Vini A gente tinha colocado no carro e tal, mas como eu tinha o plano de trocar o para-choque do Zé por um outro, só que não deu certo Eu ia tirar aquilo lá e não ia colocar mais, mas agora eu decidi colocar no carro, mas antes de colocar, vocês estão vendo que ele é preto, né? Deixa eu pegar ele ali Como vocês podem perceber, esse lipe ele tá um pouco judiado, né? Então eu decidi comprar Plast D, porque é uma tinta plástica que é removível se eu precisar tirar, se eu não gostar da cor e coisa do tipo E eu vou pintar esse lipe de branco, porque a frente do carro é branca com esses desenhos assim, ó, tá vendo? Aí eu vou pintar ele de branco, eu espero que fique bem legal e que a gente curta mesmo Galera, a tinta que eu comprei é essa aqui, ó, Plast Dep, tá? Ela custa 6 dólares, eu paguei 6 dólares, na verdade, numa branca e ela é uma tinta plástica que é removível Se você não viu antes, tá aqui no card, aqui em cima, o link de quando eu pintei o Zé pra Copa do Mundo Eu pintei a roda, pintei o retrovisor e tal e foi com isso aqui, tanto é que eu já removi Então, sem mais delongas, vamos pintar esse lipezão aqui Como vocês podem ver, a primeira demão de tinta, ela é só mesmo bem leve, tá? Não é pra cobrir nada É uma tinta plástica, então você tem que deixar ela secar pra aplicar a segunda camada, a terceira camada e tudo mais Então eu vou deixar ela secar aqui pra uns 3, 4 minutos e já vou partir pra próxima demão Agora vamos ver como a gente vai colocar esse negócio E estando sozinho, porque da última vez a gente instalou com a galera do Grip Enemy Mas hoje vamos narrar primeiro É difícil, ó, chegar até aqui Querendo ou não, agora o carro já tá com o lipe na frente Mas eu vou colocar mais dois parafusos, um aqui e outro ali Pra fechar o negócio direitinho, sem problema nenhum E aí É galera, falta de vocês pedir Não foi Dá uma olhada como ficou o bichão Mais agressivo né Eu quero que vocês deixem aí no comentário Se vocês gostaram Assim ó, do Zé com o lipzão Bolado em branco, feroz Ou vocês preferiam antes sem isso Como eu disse, a minha intenção inicial Era colocar um para-choque Totalmente diferente no Zé que vocês iam pirar Só que eles não entregariam a tempo De fazer o envelopamento no carro Então eu não queria fazer as coisas pela metade Falei não, então eu vou fazer com o para-choque Original do carro e vou deixar o lipzão Resultado foi esse aqui ó Com a roda verdona No destaque Ficou animal Na minha opinião velho Diz aí o que vocês acham Tá preso com Dois parafusos aqui Dois parafusos aqui em cima E dois parafusos aqui do lado Eu espero que Esse parafusos sejam suficientes Para manter Esse Esse lip aqui E que o vento não puxe muito Para-choque para baixo Enquanto está dirigindo Que como vocês sabem Ele está preso só pelas laterais Para ficar fácil de tirar na pista Zezão na área Com o lip bolado Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Tamo junto Se você é novo por aqui Se inscreve velho Tem muito mais vídeo assim Vindo Tem um vídeo muito louco Com o meu parceiro Bu Do canal BuLife Vindo Acredito que Essa semana ainda Então fica ligado Tamo junto Eu vejo vocês no próximo vídeo Falou Se inscreve Legenda Adriana Zanotto